olá meus amigos beleza estamos juntos aí galera todo mundo ligado aí preste atenção que eu vou passar um pouco de ritmo para aquelas pessoas que querem pegar ritmo só que não tem nada a ver com o violão o ritmo aqui eu tenho que botar fazer o movimento da mão e da bateria entendeu então preste atenção por exemplo essa música do amado batista é um ritmo que várias músicas pega do amado batista de vários beijos ó começa aqui é o violão que a bateria tentei me proibir e pensar em você olha só mas como desistir do que eu mais quero ter não deu certo uma vez nem nunca vai mais dar depois do que me fez olha só a bateria o violão o ritmo é esse aqui gente ó a meu amor que raiva que me dá madrugada é solidão parece está vindo alguém entendeu a gente vai isso aqui entendeu agora tem veja ó ó diga que a canção está perdida ó duas mãos em coordenação motora pode fazer isso ó a bateria aqui ó vai vai imaginando a bateria o violão e a bateria cantando vai imaginando uma bateria na sua cabeça porque o ritmo é muito fácil gente às vezes não entra na cabeça da gente mas a gente tem que sempre de vez em quando tá na rua dando uma de maluco vem quando quando eu comecei a pegar ritmo eu ficava maluco eu queria pegar todos os ritmos que eu fazia ó o ritmo é assim ó ó o cortezinha esse cortezinha quando a mão faz ó 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 Segue o baixo, a trilha do baixo. Aqueles baixos que hoje em dia não tem mais nem esse baixo que segue a bateria, o pico da bateria, vocês têm que pegar ritmo assim no baixo. É a mesma coisa, gente, é isso aqui. Vou fazer outro vídeo.